Oláàààààáááálô! Olááááalô! Olá51! Mila Boca, Junior! Olá! Meu nome é Varuso. V."coins Corlusive Ok, agora vamos para a primeira pergunta. Dr. Blake L ontem переходaAudioDem Caribbean Dr. Blake L funerar você já tentou uma vez criar uma bicha? Sim, eu já criei uma bicha quando tinha 11 anos. O nome dela é Varuso. Voshima 1 soco Várias perguntas de... Por favor, socorro. Se você fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? Eu realmente gosto de Marzo. Por favor, socorro. Então eu irei colocar rápidas partes aqui. Irei deixar o link para a música completa na descrição. E caso você não queira ouvir, eu vou deixar um tempo aí na tela. Aí você vai pra esse tempo e pula tudo. Baile do DJ Marquinho é sacode o tempo inteiro. E aí, DJ Marquinho, sampleia o... Esse, esse, esse é o DJ Marquinho, esse é o DJ Marquinho, o baile fica gostosinho. Até na bateria, até na bateria, ele faz o... Baiano! Caralho, eu não dormi essa noite, quer dizer que eu nem podia aproveitar a minha última noite de sono? Pergunta de... Baiano! Pergunta de Perry no Furry Amino. Pela boca, Juno! Pergunta de Juno no Furry Amino. Pro Q&A. Pela boca, Juno! Pergunta de Mirtilo Azul no YouTube. Ou... CINDERELLA BAIANA! Quais as promessas de novo ano? Promessas de Ano Novo? Caralho, eu não dormi essa noite, quer dizer que eu nem podia aproveitar a minha última noite de sono? Por esse ano, há uma coisa adicional. Que é... Caruso. Por favor, socorro. Se a sua pergunta não foi respondida nesse episódio, você perguntou na semana passada, quer dizer, você só perguntou aí, essa chance de ser respondida. Por isso, se você comentar nesse vídeo, tem mais chance ainda de ser respondida, porque você pergunta mais recente, entendeu? Até! Caruso.